Mas o que é isso!? Um novo episódio de eraxcraft! 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 M Disk Dかった! EClS? Ah a droga Voltar Voltar para o jogo Oi Poeta Olha isso aí, olha isso aí Bom dia Um dia maravilhoso, um dia bonito, um dia bonito Oi, vacas, quanto tempo Ah, quanto tempo que eu não gravo mais nenhum vídeo Olha só o que temos aqui, trigo Também, mais outra coisa Também tem uma armadura de cota de mala Oi, pessoal, estamos voltando mais uma vez Estamos de volta mais uma vez Com nossa super séria e hiper mega Outra mega e hiper mega de infinita Estamos aqui de volta mais uma vez Com nossas aventuras super épicas E hoje, gente, sabe onde eu consegui Essa armadura de cota de mala? Eu estava indo numa caverna e eu matei um zumbi Que tinha uma dessas armaduras Que se chamava de cota de mala Muito interessante, não é? Então, é por isso que estamos aqui de volta Mais uma vez de EarthCraft Faz quanto tempo que eu não gravei nenhum vídeo de EarthCraft Até apareceu já o Spy E também o Engenheiro Ninja Que já estavam aparecendo Bem, vamos recomeçar mesmo E dar uma bela exploração Na caverna onde eu comecei a escolher Bem, hoje está um dia maravilhoso Significa que podemos ir E dar uma bela explorada Deixa eu ver quantas espadas Tem bastante picareta Duas espadas para emergência Um machado também vou levar Por causa que vai se ver Se eu não tento mudar rápido Coloquei aqui também umas tochas Coloquei uma dessas tochas aqui Que eu coloquei Para descobrir onde ficava a caverna Que eu tinha me lembrado Se eu não me engano Era mais por aqui na frente Deixa eu ver onde estão as tochas Aqui tem outra tocha Aqui tem outra tocha Nossa, o que aconteceu agora na minha tela? Apareceu algo muito estranho Suspeito Eu vou comer aqui minha carne Aqui vejo uma vaca Oi, vaca É mais ou menos por aqui Onde estava a caverna Que eu estava dando uma explorada Onde está? Onde está? Acho que é um pouco mais para frente Aqui estão outras tochas Aqui, achei Aqui está a grande caverna Que eu já consegui encontrar Aí, que caverna perfeitíssima Para explorar Até tinha esquentado Até eu estava esquentando Não, 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 não Toma Estúpido Creeper Toma Toma Estúpido Oh, onde eu subi Fica só aparecendo bicho por aqui E um colocar tochas também por aqui Porque senão vai aparecer mais inimigos Vamos a dar uma explorada por aqui Apareceu do nada um zumbi aldeão Opa, escutou outro barulho de zumbi Se não me engano veio por aqui Eu acho que veio para cá Mais ou menos aquilo ali Sim, eu sabia Ah, o ataque Morto Olha, aqui tem morceguinha aqui Opa Desculpa, morcego Opa Está vindo outro inimigo Que eu não sei aonde Onde está Ui, ui Ui, ui, ui Estúpido Mano, isso é um apocalipse O que é? Do nada está aparecendo muitos inimigos Por aí Até também temos carvões aqui embaixo Vamos vender aqui o carvão Para a gente levar para casa Os carvões As cavernas Sabemos que nas cavernas são Ui Sabendo que as cavernas são bastante perigosíssimas Então temos que tomar muito cuidado Com qualquer inimigo Que passar por aqui para frente Como zumbi Esqueleto Mas o pior são os esqueletos Por causa que No Warscraft É que os esqueletos Eles meio que atacam Muito rápido Com as flechas Opa Está vindo um inimigo por aqui De onde está vindo tanto barulho No zumbi, cara Que me está dando medo agora Tá, esse lugar está sendo infestado De zumbis Não sei porquê Mas parece que está acontecendo Uma horda Ou algo do tipo Que seja Mas eu acho que é um pouco mais embaixo Eu acho Ui Nossa, cego Não me viu Vou dar o fora daqui Meu irmão Porque ali está Está cheio de zumbis De onde dá Vendo tantos zumbis Para aqui Zumbis Cara Não sei de onde está vindo tanto zumbi Agora Só sei que estou com uma armadura De cota De mala Que tinha roubado Os zumbis E estou com vontade De matar um monte Desses zumbis Mas eu quero saber de onde está vindo tanto barulho De zumbis Acho que os zumbis Só estão gritando Só para me confundir Minha cabeça Para depois você Pegar por um creeper Aqui tem mais carvão Mais carvão Para a gente Pegar aqui Bem Bem, quando eu entrei Nessa caverna Que tinha matado Nada mais Nada menos Que um Ui Esse barulho De zumbis Que não param De aparecer Querem saber Vamos dar uma explorada Por aqui Vamos esquecer um pouco O carvão Só vamos pegar aqui Os metais Que podemos pegar Mas que parem De fazer Esses barulhos Que irritante Agora estou ouvindo Meio que barulho De Bem Eu não sei de onde está vindo Tanto barulho De zumbis Eu acho que é de um De um criador De monstros Algo do tipo Que seja Mas só sei Que eu vou voltar Para casa Que esse lugar Está me dando Alguma coisa Muito estranha Esse lugar Vou voltar para casa Um pouco Colocar um pouquinho O cara estava indo Para casa E tinha encontrado Um esqueleto Que eu não tinha Pegado fogo Estubro do esqueleto Ainda vi que Eu soltei ele já Bem Eu estava indo Aqui para casa Do lado E encontrei o esqueleto Ali naquela árvore Depois Derrubei ele Depois eu mandei Para o sol Depois o sol Deu um jeito nele Aqui temos a cama De um parente meu Que ainda não vai vir Aqui tem os meus metais Que estavam esquentando E só E esses carvões Vão ser guardados Mais ou menos Por aqui Não Esse aqui é o baú do Isaac Aqui é o baú meu Esse é o meu outro baú Opa Peraí As pólvoras Se não me engano São guardadas Mais ou menos Por aqui Bem Vão ser guardadas Por aqui Por enquanto Ui A minha picareta Não pode ser guardada Também por aqui Guardando aqui As pólvoras Consegui matar um creeper Guardando isso Cogumelos Guardando também Isto Isto Carne podre Tirando esse comercial Chato Que não para de vir É pedra E depois Isto aqui Pronto E já está anoitecendo Sabia que isso Aconteceu E vai Vamos ir dormir agora Bem Minha casa está um pouco Horrível Mas depois Amanhã de manhã Eu acho que conserto Ah Que dia maravilhosíssimo Mas que maravilhosíssimo Aqui temos Nosso orco Encantado E eu acho Que é a hora De pescar Onde está Minha vara de pescar Que eu jurava Que eu tinha guardado Aqui achei Achei Minha vara de pescar Hoje é dia de pesca Hoje é dia de pesca Também Estou gravando Uns vídeos Muito chato Mas mesmo assim Vou continuar Gravando vídeos Até chegar Mil vídeos Também Vamos dar uma pescada De peixes Aqui Aqui os trigos Já estão Quase prontos Vamos Peixe Vamos Ah Bem Faz uns quantos dias Que eu não gravo Nenhum vídeo Só apenas Gravei alguns poucos vídeos E provavelmente os vídeos Da nossa pequena série De Earthcraft Estão demorando Muito Para serem lançadas E é por isso Que eu estou gravando Alguns vídeos De plantas Versus zumbis Alguns outros Vídeos De outros jogos Um montão De outras coisas Vamos ver Vamos ver Vamos desafiar uma coisa Vamos ver Se a gente tenta Pescar Uma espada De diamante Encantada Vamos ver Se a gente Tenta isso Vamos ver Que tipo de coisa Vamos pescar Velho Vamos tentar Vamos Vamos pensar uma coisa Vamos Vamos imaginar Vamos ver Se podemos tentar Pescar uma Espada de diamante Encantada Vamos ver Se a gente Podemos pescar Uma espada De diamante Encantada Vamos Anda Que aparece Alguma coisa Que eu estou morrendo De sono E estou com muito frio Hoje é dia Se não me engano Hoje é dia 17 Olha que interessante Pesquei um osso Uma pessoa Eu tinha morrido Por aqui Eu acho que é Rabo sujo Rabo sujo Ai que demora Para os peixes Aparecerem Anda que aparece Um peixe Logo de uma Caca de uma vez Que eu não aguento Mesmo É ouvir o grito Das vacas Por que as vacas Ficam só gritando Toda hora Tipo Parece que estão falando Rabo sujo Não sei Se você não vai ver Ah não Vem um dia Bem, até tô aqui tentando esperar algum dia, se eu tentar, é... Tô tentando mesmo, é tentar esperar algum dia eu ganhar, é uma espécie de nova coisa. Se eu tentar gravar alguns vídeos no videogame, meu, tipo, no Xbox 360. Nossa, graveta, não era isso que eu queria pescar. Eu queria pescar algo mais interessante, como... Não, minha vara! Droga, eu tava pescando tranquilamente, eu não era ver isso aqui. Ok, vamos ver aqui. Olha a linha! Atravessando tudo. Estamos agaixados. Agaixadinhos. Olha que legal como fica essa armadura de tacota de mala. Eu não entendo uma coisa, como que os monstros têm armaduras aqui no jogo e a gente mata tão rápido e eles dropam armadura inteira. Não entendo muito bem esse jogo. Aí, pescamos peixe, mais um peixe. Bem, vamos ver se a gente tenta pescar uma bigorna. Uma bigorna seria bastante útil, provavelmente. Pesquei mais um peixe, deixa eu ver como tá o dia. Meio dia. Um dia maravilhoso. Agora vamos ver se a gente tenta pescar um relógio depois. Aqui tem minha plantação de trigo. E ali tem uma vaca ali no meio, que eu tô vendo. E aí, como seira velho, hoje é, é, não sei que horas são. Já são oito horas da tarde, horas da noite, oito e meia da noite. E eu tô jogando esse jogo, gravando alguns quantos vídeos de EarthCraft, sabendo que os vídeos de EarthCraft vão demorando pra vir. Mas os vídeos de EarthCraft sempre vão demorar pra vir, como a série de EarthCraft, que é essa aqui mesmo. A série de EarthCraft, que se chama EarthCraft Séries. Sempre lembraremos das nossas três temporadas que a gente criamos, que é a quarta, a primeira e a terceira. Bem, a terceira não foi muito legal, só apenas a primeira e a segunda, que foram bastante legais. Mas a única temporada que foi mais legal é a minha primeira temporada, que tem mais episódios do que os outros episódios da segunda e a terceira. Bem, a terceira temporada tem só apenas muito poucos episódios. Bem, vamos pescar mais um peixe e vamos despedir o episódio de hoje. Vamos peixe logo! Ui, esquece agora. Vamos fazer mais um despedir o episódio de hoje aqui mesmo. Bem, então pessoal, espero que tenham gostado desse vídeo. Não se esquece de deixar o seu like. Não se esquece de se inscrever no meu canal. Não se esquece de compartilhar meu vídeo e mais algumas outras coisas por aí. Ah, mais uma coisa. Se você é novo neste canal, não se esquece de deixar seu like. E não se esquece de clicar no botãozinho de se inscrever e depois clicar no sininho de configurações. É isso mesmo. Sininho de configurações para não perder mais nenhum vídeo. E por último, por favor, compartilhe esse vídeo por milhares de amigos que você tem. E até mais. Até o próximo vídeo, companheiros. Adeus!